Em virtude do elevado risco de propagação do coronavírus na cidade de Picos, o prefeito Padre Valmi editou um decreto de calamidade pública. Neste decreto ele determina que o município de Picos está em quarentena por prazo determinado. Também traz novas proibições para os cidadãos da cidade de Picos, como por exemplo, a construção civil não pode mais funcionar com mais de seis trabalhadores. Os supermercados agora têm horário de funcionamento, deve funcionar das sete horas da manhã às cinco horas da tarde, sendo que de segunda a sexta, sendo que do horário de sete horas da manhã às nove e meia da manhã, esse horário é reservado exclusivamente para idosos, que são as pessoas de grupo de risco. De nove e meia às cinco horas da tarde é o público em geral e os idosos não podem comparecer. Também tivemos as restrições nas fábricas e nas indústrias, onde cada um desses estabelecimentos deve apresentar um plano de redução de suas atividades em até 50%, estabelecendo rodízio entre seus servidores. Também foi imposto multas de R$ 500 a R$ 10 mil para as pessoas que descumprirem este decreto e os demais decretos que já foram publicados pelo prefeito Padre Valmi, no que tange ao tema coronavírus.